O projeto consiste em preservação e conservação da memória nacional. Quando falamos da memória nacional, estamos a falar do legado civilizacional das comunidades. Essa memória ficou destruída. Um triste evento, nós chamamos de guerra de serviço. O processo de reconstrução, de recuperação, de reabilitação dessa memória levou 20 anos. Depois da guerra, não era prioridade. Estava na última hora de prioridade, na reconstrução do país. O processo está em curso só recentemente que a Associação de Bibliotecários, Ativistas e Documentalistas, da qual eu sou presidente, preocupado com a situação, decidimos elaborar o projeto, como nós chamamos, disseminamos o resultado da memória nacional. E esse projeto consiste em recuperação, preservação e salvaguarda a memória nacional. Estava concentrado aqui nessa biblioteca e nos arquivos históricos. Entretanto, foi nesse momento que o público nos acudiu, disponibilizou alguns meios, meios financeiros sobre o público e meios técnicos, que de fato ajudaram a Associação a arrancar com esse processo de reorganização, recuperação e preservação dessa memória. E nesse projeto, a primeira fase do projeto consistiu na aquisição de equipamentos. A biblioteca não tinha quase praticamente nada, nem computadores, nem meres, nem nada. Tendo em conta a realidade, vivendo a mão, nós priorizamos a aquisição de computadores, mas também digitalizadores, porque nós estamos na era digital. Não fazia sentido organizar apenas os documentos, catalogar, classificar os documentos, sem pensar na numerização, seja na digitalização. Porque os documentos físicos são vítimas de várias ações climatéricas e humanas. A degradação é gerada pela alta temperatura e prejudica mesmo os documentos. Na época em que fazem muita poeira, conseguem penetrar muito logo na biblioteca. Essa poeira, ou esse povo que estava usado nos documentos, cria baterias, fogos e vários micro-organismos prejudiciais, não só a documentos, mas sim a seres humanos que manipulam esses documentos. Foi nessa hora de ideia que nós pensamos nesses três eslogos. Resgato, preservação e conservação da memória. O aspecto de salvaguarda, nós pensamos na humanização, seja na digitalização. Na digitalização, nós podemos ter documentos físicos, mas também guardar a versão eletrônica dos mesmos documentos. Preservação. Documentos físicos nós podemos preservar. E conservação, como nós já vimos nesses instantes, se os documentos estarão cotados, classificados, arrumados, organizados nesses instantes, no sentido que possam, de facto, ser localizados. Paralelamente a isso, nós pensamos na acessibilidade, no acesso. Porque não basta só digitalizar, catalogar, classificar os documentos. Como estamos na era digital, mas também na era tecnológica, nós pensamos na possibilidade de difusão. A plataforma para a difusão desses documentos, pensamos no servidor. Pensamos na internet, pensamos no servidor, pensamos nas ferramentas tecnológicas, o consumo de ferramentas tecnológicas. Não permite, de facto, fazer também a difusão desses documentos. Porque os documentos não eram acessíveis. Até há bem pouco tempo, nem nós, bibliotecários, não conheciamos o manancial acerca do que está nessa biblioteca. Só sabemos que existem muitos documentos aqui, mas quais são, como estão, que tipos de documentos nós temos aqui, nós sabemos. Essa plataforma nos vai permitir catalogar, classificar e disponibilizar esses documentos online. Online nós temos uma plataforma, porque esse projeto público está associado a um outro projeto que nós temos com a Cplp, Comunidade dos Pesos de Língua Portuguesa. É que estamos a apoiar também, na mesma lógica. Graças a esse projeto também, nós conseguimos comprar algumas ferramentas tecnológicas, que são softwares. Softwares de gestão de documentos. E esses softwares são softwares muito complexos. São softwares atuais. Já instalamos esses softwares nesses computadores. A segunda etapa desse projeto de Cplp é a formação. Depois nós vamos arrancar com a catalogação. Agora, catalogação, arrumação, organização, classificação é o outro componente que esse projeto do Pumult também está a apoiar. Porque, como sabem, nós somos muito poucos aqui, os funcionários que trabalham nessa biblioteca. Com poucos funcionários, levaríamos seis, sete, dez anos para chegarmos nesses estados que nós estamos aqui. Portanto, nós pensamos logo em recrutar voluntários, os homens, as associações que nós criámos. Nós até ajudámos a criar essa associação que nós chamámos, designámos de associação de amigos da biblioteca. E essa associação é uma associação que tem cerca de 50 membros. E essa associação, de fato, conseguimos utilizar essa organização para nos apoiar. O maior parte dos membros dessa associação são estudantes. São estudantes com termínio. Nós pensamos, ok, tudo está a ser feito com base nesse projeto aqui e no projeto da CPMB. Mas um dia esses projetos vão acabar. Se terminarem esses projetos, como vai ficar a biblioteca? Nós sozinhos não podemos fazer quase nada. Nós estamos a fazer o passo seguinte para tentar consolidar os salvares que estão sendo feitos. É tentar procurar, já falamos com o Ministro da Educação, temores nesse projeto. no sentido, de fato, de arranjar um contrato para estes voluntários. Porque o projeto não pode também funcionar eternamente na biblioteca. O projeto tem que acabar. E o Estado tem que assumir. A única forma que o Estado pode assumir não é recrutar novos funcionários, mas sim utilizar esses órgãos para continuar a fazer os trabalhos. O impacto que nós esperamos deste projeto aqui posso dividir em duas categorias, uma três a três. Primeiro que nós estamos a preservar o legado civilizacional do Estado da Educação. Esse legado, ou seja, esse acervo, essa história, nós estamos a guardar, a salvaguardar, a preservar a história dessa população. A história, desde a oral, também patrimônio, não físico, por exemplo, imaterial. Nós estamos a preservar todo esse manancial patrimônio para que a sociedade tenha mais ou menos vestidos dos seus ancestrais já acessíveis, indisponíveis e conhecidos ao público. O terceiro impacto, como nós estamos na tecnologia, e essa história poderá ser acessível para pessoas que não necessariamente deslocam para a biblioteca. Nós colocaremos essa história numa plataforma da internet que será acessível à distância. Portanto, o impacto que nós esperamos deste projeto é esse aspecto de acessibilidade, de disponibilidade, dessa memória, a quem o direito, ou seja, a quem a precisa.